Mulher de 21 anos, grávida de 6 meses, pega carona no carro da polícia, mas só que neste local aqui, na gaiola, ela foi presa, trazida ao SISC por receptação. Renata, você foi detida aqui pela polícia militar, você estava com vários de pescar, câmaras, tem faca ali também, peixeira, por que você foi detida? Ah, porque eu sou usuária, daí eu estava usando o meu tropecente em casa e o policial colocou em casa porque estava tendo umas vítimas na rua que os outros usuários estavam tentando pegar. Aí, na hora que ele entrou dentro de casa? E daí eles desconfiaram que ele podia estar lá escondido lá em casa, porque é um local que usa droga, tropecente. Você mora, estava onde, eu moro aonde? Ah, eu moro perto da quadro de micro. Aí, na hora que eles chegaram lá, eles encontraram, são três máquinas e tem quatro várias de pescar ali? Isso. E de quem são? Na verdade, elas são minhas, porque eu comprei de outro usuário, mas não fui ao que roubei. Então, você está aqui por receptação, então? Isso. Você tem quantos anos, Renata? 21. 21 anos. Você está grávida aqui e já é o seu, é o primeiro ou o segundo? Segundo. Segundo filho. Você já tem passagem? Já. Pelo quê? 33 e 157. Eu sou leigo no assunto, eu não entendo quais são esses números. Você pode explicar para mim? 157 é roubo de mão armada. Arma branca e arma de fogo. E 33 é tráfico. Mas você é tão novinha, já está assim? É. Você sabe você ficar detida? Depois de um tempo, o bebê não fica mais com você, não é? Isso. Você não fica preocupada com essa situação? Não, porque eu parei de roubar. O que eu roubava era muito. Mas você foi detida por outro crime agora, não é? Vai acumulando. Vai acumulando, mas eu não vou repetir mais. Renata, o crime compensa? Não. O que você tem a dizer para jovens iguais a você? Você tem só 21 anos que estão ou querem entrar nesse mundo? Que não compensa nem encarar essa vida, não. Que não coloque nada na boca, não. Que peça a história de experimentar, que você vai experimentar o resto da sua vida. Quando foi a primeira vez que você usou? Já tem quatro anos atrás. Qual foi a primeira? Foi numa latinha. Vicinha, né, Renata? Com certeza. Nem é à toa que eu estou aqui sentada falando com vocês. Renata, vamos supor que sua filha nascesse, já tivesse grande e vista essa matéria. O que é que você ia explicar para ela? Ah, eu não sei. Nós estávamos patrulhando a cidade e recebemos uma informação via Copa 190 de que, nas proximidades da quadra do INCRA, havia dois indivíduos correndo atrás de pessoas lá com a faca na mão, né? De imediato nós deslocamos lá para aquele local e verificamos bastante pessoas lá, mas ninguém quis se manifestar como vítima, só informando para que lado foram os suspeitos, né? E, diante disso, nós começamos a fazer rondas ali nas proximidades e foi avistada uma residência muito suspeita, já foi passada via Copom a respeito daquela residência. E nós resolvemos deslocarmos até naquela residência. Chegamos lá, localizamos a menina e a Renata e, em conversa com ela, solicitamos para que nós entrássemos na residência para verificar se havia algo suspeito. Ela prontamente concedeu, porque não deixa de ser uma residência, né? E fomos fazer a revista lá no interior da residência e foram localizados os materiais que vocês obtêm nas filmagens. E foi trazida para cá? Isso, ela vai responder aí por receptação e tendo em vista que não tem nota fiscal de nenhum dos materiais apreendidos. E é usuária, né? E fica a carga aí da Polícia Judiciária Civil. Aqui estão alguns produtos que a polícia recuperou, três câmeras digitais, tem este notebook aqui também de última geração, muito bom. Segundo o cabo Astrogildo, uma das vítimas já reconheceu o notebook como sendo o seu. Furto, fruto de furto ali ou de roubo, possivelmente. E aqui do lado tem o cachimbo que é utilizado para usar droga, para queimar a pedra. Aqui também tem facas que estavam dentro da residência. E ali os molinetes, as varas de pescar, que também estavam dentro da residência na ação da polícia. Esses objetos aqui foram recuperados e vão ser possivelmente devolvidos aí aos donos que vierem até o SISC e reconhecer o material como sendo de cada um dos donos que foram acometidos de furto ou roubo ou pela jovem que a gente entrevistou ou então por alguém conhecido que ela tem receptado esses produtos.